É hora de ENV aqui no Feminíssima e hoje eu e a Neide temos uma convidada especial, não é Neide? Exatamente. E tem um motivo todo especial para ela estar aqui, nós estamos com a Laila Magalhães, não é que a fotógrafa está reposicionando a ENV, não é Laila? Fala um pouquinho aí do teu trabalho, tu e a Neide, como é que vocês se conheceram, como é que foi essa decisão, Neide? Eu decidi profissionalizar a ENV, cada vez mais, sempre buscando a melhoria e então pensei, está na hora de fazer um site, para isso a gente precisa de pessoa especializada, que saiba, também de uma fotógrafa e a Laila é uma ótima fotógrafa, então pensei, março, mês da mulher, vamos inovar, vamos fazer as mudanças necessárias para que a ENV Semi Joias Finas seja realmente uma marca cada vez mais de desejo, de coisas lindas, exclusivas, que as mulheres queiram usar e estar com a ENV. E Laila, todo esse cuidado, ele também é um carinho para o cliente, não é? Eu acho que o cliente vê dessa forma. Sim, todo o cuidado da marca, né? É um presente para a marca, né? E também para o cliente, para a audiência dele, né? Que realmente a marca vai comunicar melhor com o cliente, o cliente vai entender o que que a Neide Vasconcelo quer, a proposta dela, né? As joias, as semijóias dela, vai chegar ao público certo, né? De mulheres que realmente mais refinadas, mais elegantes, que gostam realmente desse tipo de joias, de semijóias, né? Que se identifiquem com as semijóias. É muito interessante essa mensagem, não é? Que acaba passando, tu acaba chegando no público alto, naquele público que é o público da Neide, não é? E que é o que interessa para ela, né? Ainda mais com agora, com o e-commerce, né? Com a loja online, então a gente consegue pegar um público mais específico ainda, né? Então, assim, alcança mais pessoas, né? Um público maior. Sim, pode vender para o Brasil inteiro, não é? Para o Brasil inteiro, não fica só, a gente já está aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? A gente vai expandir essa marca que é poderosíssima, né? Sim, e que tem um diferencial, não é? A marca da Neide, ela tem um diferencial em relação às outras. Não é à toa que a gente fala que a Neide Vasconcelos é exclusiva como você, né? É a marca Neide Vasconcelos. É verdade. E eu quero também, Carmen, chamar a atenção da pessoa com mais de 50, mais de 60, que elas também podem usar NVs, se sentirem empoderadas, entendeu? Não é porque eu estou com 70 anos que eu vou deixar de me arrumar, de me querer bem, auto-amor, que coisa boa isso, né? Eu já levanto de manhã com toda a energia, com todo o gás e vou o dia todo, é atendendo clientes, é respondendo os e-mails, as perguntas. Que coisa boa. O mundo, cada vez mais, é do mundo das mulheres de cabelo branco. Cada vez mais estamos vivendo mais, né? É impressionante assim como a moda está cada vez mais democrática, não é? Hoje não tem essa de tipo físico, de idade. As pessoas usam o que querem, aquilo que lhes representa, não é? Porque eu acho que as pessoas começaram a entender que no momento que tu estivesse, tu está passando uma mensagem daquilo que tu é, o que tu quer do mundo, não é? E eu acho que as pessoas estão dando cada vez mais importância para isso. E isso, com certeza, vai diminuir muitas horas de terapia, porque eu acho que uma mulher bem resolvida, não é? Que se assume, que é autêntica, que usa aquilo que lhe favorece e o que fica bem e o que ela gosta, ela se sente muito mais segura e confiante. Não, e a Neide, mas com o Celos, a inspiração para várias mulheres. Com certeza, imagina. Gurias, assim, ó, quero agradecer a presença de vocês aqui. A Laila, claro, assim, como está fazendo esse trabalho para a Neide, tu faz para muitas marcas, não é? Sim, sim. A Laila, para muitas marcas que queiram te conhecer também, não é? Sim. E explica a importância de nós nos posicionarmos no mercado de acordo com a nossa proposta, o público que nós queremos falar, que nós queremos comunicar, não é? A marca vai ter muito mais sucesso e a MV cada vez mais, não é? Neide, semana que vem vamos mostrar produto? Vamos. Vocês já estão vendo esses que a Neide está, mas semana que vem vocês vão ver mais produtos e também mais sobre o posicionamento novo da MV no mercado. Ok. Prometo trazer muitos tipos de argola, que é um acessório maravilhoso que se usa em muitas ocasiões e atemporal e confortável, leves e muito lindas. Laila, super obrigada pela presença, adorei te conhecer. Obrigada a você. Que seja a primeira de muitas gravações aqui no Comuníssima. Gurias, até semana que vem. Até semana que vem. Gratidão. Obrigada. Gratidão. Gratidão. Obrigado.